Pode beber com força que aqui é Cláudio Silva, tocando o seu coração Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te vi Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Não diz pra que tentar fugir Eu amo só você Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Até mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Me diz pra que Me diz pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Olha, eu amo só você É mais sucesso pra você Eu já fiz de mim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Oh, ilusão Por qualquer razão eu não vou desistir Se for pra eu chorar quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar passe o tempo que for Deixo bem guardado esse nosso amor Porque eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo amor te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo amor te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Oh, ilusão Por qualquer razão eu não vou desistir Se for pra eu chorar quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar passe o tempo que for Eu deixo bem guardado esse nosso amor Eu deixo bem guardado esse nosso amor Porque eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo amor te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo amor te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Oito, nove, quatro, nove, quarenta, sete, quatro Leve o jogo Cláudio Silva para a sua cidade Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Por amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei Balance no A, no B, no C Balance com B, você precisa conhecer Vem meu melhor prazer Você é minha deusa, minha lua, minha força e inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Dance, balance, dance, dance meu bem Eu estou com você e não me troco por ninguém Dance, balance, dance, dance meu bem Eu estou com você e não me troco por ninguém Isso é horrível, viu, maninha? Vem! Ai que coisinha gostosa você vindo a me olhar Um fogo subindo o vento e eu querendo te amar Estou louco por você, amor eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Estou louco por você, amor eu só quero amar Me embola, me faz de bola, me embola no seu olhar Bola no cercado, gravando tudo ao vivo Ao vivo, vale tudo, maninha, vem! Eu vou mostrar pra você como se dança o baião Dança bonita e gostosa, dança lá no meu chertão Gire de lado e de banda, gire que nem um pião Dança garota bonita, essa dança daqui do salão Não vai e vem da vida, quero ver você mexer Dança garota bonita, dança que eu quero ver Obrigado meu Deus, obrigado também nosso amigo Paulo do Céclado Que gravou meu trabalho maravilhoso Obrigado Val da Cediça pelo vocal maravilhoso Obrigado Brasil! E essa vai para os corações apaixonados Que curte o Cláudio Silva Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, já estou cansado De viver assim estou só Muito só, muito só, tão só Vem que eu preciso de você bem perto É o que eu preciso, traz teu calor O teu sorriso, teu amor Doce amor, doce amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o império O teu sorriso, teu amor É o meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim, já estou cansado De viver assim estou só Muito só, tão só Vem que eu preciso de você bem perto É o que eu preciso, traz teu calor O teu sorriso, teu amor Doce amor, amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o império O teu sorriso, teu amor É o meu remédio Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim, preciso de alguém E cuida de mim Alô, Genival Produções Do empresário Alô também Edgar Produções Aquele abraço É pra você, curtir É Cláudio Silva Alguém me presta um telefone Por favor Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Quero falar com ela Quero falar com ela Coração tá doendo demais Sem ela é minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não tem outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Desse amor impotente e durão Quebrei a cara e não consegui Me arrependi Quero pedir perdão Alguém aí que possa me atender Eu preciso fazer Uma ligação Alguém me presta um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o peito desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Quero falar com ela Quero falar com ela Cansei de ficar esperando você Olhando pro lado Vendo acontecer Tudo aquilo que eu não queria Você do meu lado Me fez de palhaço Fiquei feito louco Louco apaixonado Pensando que você Por mim mudaria Mudaria pra ver O nosso amor Ficar tão lindo Mudaria pra ver Você comigo E aqui sorrindo Mudaria pra ver O nosso amor Ficar tão lindo Mudaria pra ver Você comigo E aqui sorrindo Alô galera Debaixados Isso é Glauco Silva Eu sei de ficar esperando você Olhando pro lado Vendo acontecer Tudo aquilo que eu não queria Você do meu lado Você do meu lado Me fez de palhaço Fiquei feito um bobo Louco apaixonado Pensando que você Por mim mudaria Mudaria pra ver Mudaria pra ver O nosso amor Ficar tão lindo Mudaria pra ver Você comigo E aqui sorrindo Mudaria pra ver O nosso amor Ficar tão lindo Mudaria pra ver Você comigo E aqui sorrindo Pra você se apaixonar Declaro Silva Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Ao meu mundo Desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sócio Não aguento a solidão Tô com saudade Por favor Volte pra mim Amor não me deixe assim Amor não me deixe assim Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz um homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sócio, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor 9770-0828 Declaro de um ramo Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Tem cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Paulo Gravações Gravando tudo ao vivo É clássico Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver É Cláudio Silva Pra você se apaixonar Me falou Foi bom demais Foi bom demais Inesquecível Especial Ligo e não me atende mais Atende mais Chama e solta e enche a posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo Não dá mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Amor Te esquecer não consigo Alô 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 O alô não vai doer não Alô 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 Meu amigo Paulo do Cercado Levando tudo ao vivo É Cláudio Silva Me falou foi bom demais Foi bom demais Inesquecível Inesquecível Especial Ligo e não me atende mais Atende mais Chama e solta e já posta Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo não dá mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Amor Te esquecer não consigo Alô 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 O alô não vai doer não Alô Amor Diz um alô coração Para falar com o Genival Produções O telefone do sucesso é 9737-2144 Ou também para o número 8949-474 Leve o show do Cláudio Silva para a sua cidade Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Uhul Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo meu vizinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Te amo meu vizinho Não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu moreninha O meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só teu moreninha O meu coração O meu coração Aqui é Cláudio Silva gravando ao vivo De Surupo em Pernambuco para todo o Brasil Palavras de amor Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não me sai o pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar tempo ao tempo Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso amor é jurado Nosso caso é marcado Você é minha vida Vê se voltar correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento Sua imagem Não me sai o pensamento Ninguém me tira essa dor Nem as marcas do tempo O que falta é coragem Pra dizer a verdade Enfrentar tempo ao tempo Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso amor é jurado Nosso caso é marcado Você é minha vida Vê se voltar correndo pra mim Sem você eu não durmo direito Quero estar em teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Quero estar em teus braços E ouvir de você Te amo de qualquer jeito E o telefone do sucesso é... O Senhor é... 081-9770-0828-0828-0828-0828-0828-0828- Такжеimatto- 뿌�an Wise and toll is need to receive my life orב Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errada Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do meu lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurar Meu amor é você Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do meu lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei E o amor que ganhei Só eu sei, não valeu nada Hoje eu sei, não valeu nada Hoje eu sei que achei E essa vai para todos os saqueiros do Brasil Um grande abraço do Cláudio Silva Amar seus efeitos é minha virtude Eu mudo de casa Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra E não colore Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa Eu não me apaixonar Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arto ou artificial Não destrói o brilho Porque é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como fui ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Como fui ontem Que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa Eu cheguei a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa Eu me apaixonar Não sei se vocêdel O meu caráter Se você terminar Você tem que morrer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.